Para prevenir quedas, mudar um hábito já faz diferença. 70% das quedas acontecem em casa e o melhor remédio sempre é prevenir. Deixe sua casa um lugar seguro, faça uma coisa de cada vez e cuide da sua saúde. As quedas podem diminuir a capacidade de realizar as atividades do dia a dia. Semana de prevenção de quedas em pessoas idosas. Apoio Governo do Estado de São Paulo. Realização SESC. Oi pessoal, Gus Kondi aqui para o segundo vídeo da nossa série de seis vídeos sobre como melhorar o equilíbrio. Antes da gente começar com os exercícios em si, eu gostaria de compartilhar duas outras dicas em relação ao equilíbrio. A primeira é que muitas pessoas acabam andando dessa forma, meio que arrastando o calcanhar sem levantar muito os pés. Não é que você precise andar super levantando o joelho, mas tenta andar consciente de cada passo que você dá. Porque em casa, de repente, um tapete engrovinhado ou alguma coisa no chão, ou então na rua um desnível de calçada, isso aí pode ser um fator determinante para a queda. E a segunda dica é para você exercitar a sua visão periférica, ou seja, a capacidade de perceber um objeto no chão sem a necessidade de ter que olhar para o objeto no chão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. E o exercício desse vídeo aqui vai ser para você fazer primeiramente com o auxílio da cama. Imagina que a cama está aqui na sua frente. No primeiro exercício, desculpa, no primeiro vídeo, eu falei da importância dos exercícios de apoio unipodal. E a gente vai usar o apoio para esse exercício aqui também. Por que na cama? Por que? E se você cair, não acontece nada. No primeiro vídeo, a gente falou dos movimentos da perna. Agora a gente vai colocar o tronco na jogada também. Ou seja, o tronco vai para frente e a perna que está no ar vai para trás. Você vai fazer esse movimento aqui. Vai e volta. Vai e volta. O detalhe é, quando você voltar, não encostar o pé no chão. Tentar deixar o pé sempre levantado. Ok? E aí depois você vira de costas, levanta o pé, o tronco vai para trás, o pé vai para frente. Volta. Vai e volta. Vai e volta. E aí, quando você fica fera nesse exercício, uma outra variação é você brincar de levar o pé para frente e o tronco para trás e trocar. Que vai ser isso aqui. Pé na frente e o tronco para trás. Faz uma meia lua com o pé e o tronco vai para frente. Faz uma meia lua com o pé e o tronco vai para trás. De novo, uma meia lua, tronco para frente. Meia lua, tronco para trás. O que é bem importante é você lembrar de fazer esse exercício com os dois pés. Quem já fez as minhas aulas, quem já foi nos meus workshops, sabe que um ponto que eu bato bastante na baterioterapia é tudo que você faz com a mão direita, você também faz com a mão esquerda. Fugindo um pouquinho do escopo do equilíbrio, uma dica rápida que eu gostaria de deixar aqui com você é justamente isso. Todas as coisas da sua mão direita passam para a sua mão esquerda, porque isso aí trabalha o seu cérebro. Tem uma série de outros benefícios que eu não vou me alongar muito aqui, mas a maneira mais eficaz da gente ter um cérebro e uma mente ativa é aprendendo alguma coisa todos os dias. Então a partir do momento que você passa as tarefas da mão direita, abrir porta, escovar o dente, mexer a comida da mão direita para a mão esquerda, é como se você estivesse ressignificando todas essas tarefas motoras. Peço que você fique ligado no próximo vídeo, na série de seis vídeos, mais dicas e mais exercícios sobre equilíbrio. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado.